Olha aí ó, cria do mal isso aí ó Já tô com meia hora aqui esperando ela passar e não acaba de cobra Meia hora de cobra É bichona bonita Olha Mas dá pra engolir um motorzinho magneio aqui, dá uma merendinha Cê tá doido, moço Rapaz, olha o tamanho da bichona Olha 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 o bichonzinho, mica Não é pra cá ou não pega não Cobra, minha amiga Bicha lá faz até cobra Ô bicha bonita Bora, filha da puta Vai aí papai Eu dei um tapa e ela me cobrava, desce filha da puta Pega um Pega esse gol de qualquer um, bora Aqui bora filha da puta Passa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau